Música Muito bom esse bate-papo com vocês. Bande Cidade está começando com as principais notícias aqui da nossa região. Em Caraguatatuba, fortes ventos durante uma chuva causaram estragos em pontos da cidade e assustaram os moradores. Mais detalhes já já. Ainda nessa edição também temos as dicas da agenda cultural, são apresentações, feiras e shows na região. Eu te faço companhia até a uma da tarde, agora imagens ao vivo do Complexo Colinas Shopping em São José dos Campos, sede do Grupo Bande Vale. Nesse momento faz 22 graus na cidade, temperatura deu uma caída, tempo está um pouco mais ameno nessa sexta-feira. Fique com a gente. Em Caraguatatuba, no litoral norte, é sexta-feira de muito trabalho nos locais que foram prejudicados pela chuva da tarde de ontem. A ventania foi de 80 a 90 km por hora, segundo a Defesa Civil, e um dos pontos mais atingidos foi um shopping da cidade. Quem está lá é o repórter Rafael Rodrigues, conversa ao vivo com a gente. Rafa, o centro de compras está funcionando normalmente? Qual é a situação de momento aí na cidade? Boa tarde para você. Funcionando normalmente o centro de compras. Boa tarde para você, Carol, e para todos que nos assistem. Tem ventos fortes que atingiram Caraguatatuba e todo o litoral norte, mas Caraguatatuba foi a cidade que mais acabou sendo prejudicada. Bem aqui no fundo vocês podem ver como é que está o tempo, um tempo um pouco fechado aqui na cidade. Foram arrancados parte de uma estrutura de um pergolado do teto ali, aqui na verdade no estacionamento do shopping Serra Mar, aqui em Caraguatatuba, e por sorte um carro foi atingido, mas não tinha ninguém. Uma igreja evangélica bem próxima aqui ao shopping também sofreu avarias, o telhado foi totalmente arrancado, inclusive a igreja está interditada neste momento. Foram várias árvores que caíram aqui também na cidade, viu Carol? Segundo a Defesa Civil Municipal, seis árvores, principalmente aqui, foram atingidas aqui nos bairros da região centro-sul. Bairros como Jardim Britânia, Golfinhos, enfim, esses bairros acabaram sofrendo. Mais cedo nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil, Campo Júnior, que deu mais detalhes sobre o vento que atingiu a cidade ontem e também falou da previsão para o fim de semana. Vamos acompanhar. Uma rajada tão grande como essa não estava prevista, mas ela está associada a uma tormenta no mar, é uma tempestade no mar e essa tempestade foi prevista. Então havia aviso da marinha, mas com força menor de vento. Agora não deve continuar mais esse tipo de vento, essas rajadas não devem mais acontecer em razão dessa tormenta, mas podem acontecer ventos e rajadas ainda mais para o final da semana em razão de entrada da frente fria. Aí sim, em decorrência de um outro fenômeno climático, podem acontecer ventos fortes, rajadas, acreditamos não tão intensas quanto essa, mas podem acontecer ventos fortes sim. Pegou todo mundo de surpresa, né? Essas fortes rajadas de vento e essa chuva também, viu Carol? Não estava, ninguém esperava um vento tão forte. Ontem à tarde estava muito calor, fez mais de 35 graus aqui no litoral norte. Inclusive, aqui do lado também tem um circo que teve toda a sua estrutura comprometida. A gente segue acompanhando e os trabalhos de rescaldo, Carol, seguem também acontecendo aqui em Caraguatatuba. Volto com você. Pelo menos não houve nenhum ferido, né Rafa, dos males o menor. Obrigada pelas informações, viu? Boa tarde para você, bom trabalho em Caraguá. O Ibama multou um vereador de São Sebastião por desrespeito às regras de observação de baleias. Wagner Teixeira foi multado em R$ 2.500 por molestar de forma intencional espécie de cetáceo em águas juridicionais brasileiras. A Band Vale, o parlamentar afirmou que não foi notificado da multa, se aproximou da baleia involuntariamente e que não percebeu que ela estava perto da embarcação. O caso aconteceu no dia 12 de junho, feriado de Corpus Christi. Em Caraguatatuba, um adolescente de 15 anos foi apreendido e um homem de 38 preso na manhã de ontem por um homicídio no bairro Getuba. Segundo a Polícia Civil, além dos envolvidos, um terceiro homem de 27 anos também é procurado. Euclides de Lima Crispim dos Santos, conhecido como Chimbinha, esse aí que aparece na imagem, teve a prisão temporária pedida pela polícia. Também no litoral, três homens foram presos em São Sebastião por tentativa de homicídio. O caso aconteceu no dia 12 de agosto e uma operação conjunta da Polícia Civil cumpriu ontem mandado de prisão temporária. Durante as buscas, foram localizados 45 micropontos de LSD, balança de precisão, anotações referentes ao tráfico, além de dinheiro e celulares. Segundo a investigação, a motivação do crime seria uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. E olha, ainda falando sobre as notícias do litoral, depois da Justiça atender o pedido de São Sebastião e decidir que os royalties do petróleo da disputa judicial com Ilhabela vão ser pagos ao município, A prefeitura começou uma força-tarefa. O valor, que é de mais de um bilhão de reais, deve ser usado na recuperação da cidade após as chuvas de fevereiro. Seis meses depois das fortes chuvas que devastaram a costa sul de São Sebastião, os moradores da cidade ainda se recuperam e trabalham na reconstrução dos bairros. Desafio também para a prefeitura, que precisa destinar recursos para as áreas afetadas com obras de infraestrutura. São ruas, casas, praças e equipamentos públicos que precisam ser construídos. Não foi só a Vila Saí, Juquei foi para a gente estar afetado, Boiçucanga foi afetado, a Vila Saí foi onde morreu mais gente, mas todos os bairros foram afetados de uma certa maneira. O principal de tudo é a drenagem. Quando chove a população fica preocupada, nós comerciantes, então, nem se fala, porque qualquer coisinha, duas boquinhas de lobo simples que tem aí, já transborda e começa a retornar para o comércio. Toda vez que chove, isso aqui vira uma lama, então aí a prefeitura vem lavar no outro dia, tira toda a lama e a gente precisa de uma organização aqui, né? Mais de um bilhão de reais deve ser injetado nos cofres do município, o que vai possibilitar essas novas obras. O recurso vem dos royalties do petróleo, alvo de uma batalha judicial. São Sebastião conseguiu acesso ao dinheiro que era contestado também pela prefeitura de Ilhabela, após decisão favorável do Tribunal Regional Federal. Segundo o prefeito, estão previstas obras de infraestrutura e contenção em Boiçucanga, Baleia, Camburi, Barra do Una, Toque Toque Grande e Juqueí. O município ainda pretende fazer a contenção do Morro do Esquimó, reconstrução da estrada Beira Rio e pavimentação e drenagem de ruas. Escolas como, por exemplo, nos bairros de Juqueí, Maresias também foram afetadas. Então, investimento na área de educação com construção de escolas, creche, toda a parte de drenagem e obras também de contenção. Nesse caso, a gente vai atuar em conjunto com o governo do estado de São Paulo. Nós temos agora mais uma série de reuniões para dividir as tarefas e também a aplicação de recursos, onde obras de contenção, drenagem e habitação estarão favorecendo a população que está aí nessas áreas mais afetadas. Lembrando também que a cidade de São Sebastião prorrogou essa decretação do estado de calamidade, o que permite as contratações emergenciais. O traçado que define qual porção territorial está mais próxima dos campos produtores foi alterado para que, além de Ilhabela, São Sebastião também fosse contemplado, por ser um município costeiro que fica perto do arquipélago. Com a alteração, São Sebastião passou a ter direito a receber 50% do valor que era integralmente repassado à Ilhabela, o que fez a Prefeitura da Ilha entrar com uma ação judicial contestando o critério adotado pelo IBGE. E defendendo que continuasse recebendo o total dos recursos. Quem vive na cidade espera que os recursos sejam revertidos em melhorias logo. Precisa muito lá, sabe, reconstruir a rodovia que liga a beira rio para cá para o Cascalho. Então, espero que ele possa ter bom senso com esse bom uso do dinheiro que foi vir para cá para a gente para construir São Sebastião, Boiçucanga, Vila Saí, principalmente, que foi onde mais atingido. A gente ainda vê restos das destruições. Algumas casas, muros ainda não foram levantados, reerguidos. Então, espero que eles olhem para a gente e recuperem as cidades. Por meio de nota, a Prefeitura de Ilhabela informou que entrou com recurso para que os valores voltem a ser depositados em juízo até que o mérito da ação seja julgado. A posição seria para evitar prejuízo à administração municipal de São Sebastião caso o dinheiro precise ser devolvido ao arquipélago. Um dos destaques do portal bandivale.com de hoje é o resgate de uma idosa de 69 anos de um incêndio em uma kitnet de Tremembé. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da meia-noite 15 em um sobrado no bairro Vale das Flores. Ninguém se feriu, mas a idosa se assustou e passou mal. Com isso, ela foi encaminhada ao Passan Marino, em Taubaté. Para mais notícias atualizadas ao longo do dia, acesse o nosso portal bandivale.com. A Justiça condenou três homens envolvidos na morte de um policial civil em São José dos Campos, ocorrida em junho do ano passado. O caso ganhou repercussão nacional na época. O policial Gessé Rocha, de 51 anos, em um supermercado no residencial São Francisco, ele foi morto quando, durante um assalto, aconteceu no comércio. Micael Cauã Barbosa Rodrigues Souza foi condenado a 24 anos de prisão. Leonardo Gabriel Daniel vai cumprir 29 anos de prisão. E Bruno Henrique Ferreira Gomes, a 32 anos de reclusão. Eles não vão conseguir recorrer em liberdade. Bom, a cidade faz agora a primeira pausa. A seguir, você confere a previsão do tempo para a tarde de hoje, para o fim de semana. E, claro, as mensagens do nosso WhatsApp 997168021. Eu volto logo depois do intervalo. Fique com a gente. Agora é a hora certa para você. Meio dia e 41 minutos. Volta. O calorão deu uma boa diminuída aqui na região, né? E no fim de semana, as temperaturas devem cair ainda mais. Bora, então, ver os detalhes da previsão do tempo aqui na nossa tela. Começando hoje por Jacareí. Na tarde de hoje, a máxima deve alcançar os 28 graus. Temperatura sobe, mas não sobe tanto, igual nos últimos dias, né? E tem aí uma chance de chuva fraca na cidade. Mesma situação em Taubaté. Pode ser que chova na tarde de hoje. Máxima aí chegando aos 29 graus. Em Aparecida, esquenta mais um pouquinho. Máxima de 30 e não deve chover. Na tarde de hoje, na cidade. Próxima tela, temos mais algumas cidades aqui da nossa região. Em Cruzeiro, faz calor agora, tá? De 31 graus. E tem uma possibilidade de chuva fraca por lá, hein? O Batuba, no litoral norte, pode haver uma chuva moderada. E a máxima aí deve chegar aos 24 graus. No litoral norte, as temperaturas aí um pouquinho mais amenas que aqui no vale, né? Em Caraguatatuba, também no litoral norte, mesma situação que em Ubatuba. Máxima aí de 24 graus. E tem aí uma possibilidade de chuva moderada na cidade. Agora, a gente tem aí a tendência para hoje, para os próximos dias em São José dos Campos. Hoje, a temperatura não deve ultrapassar dos 28 graus. Pode ser que chova na tarde de hoje em São José. E a partir de amanhã, as temperaturas vão caindo um pouco mais. Olha só, amanhã, máxima de 19 graus. Chance de chuva em São José. E olha, as mínimas também vão caindo gradativamente até terça-feira. Fica um pouco mais frio de manhã, não esquenta muito à tarde. E também tem chance de chuva, pelo menos, até a próxima segunda-feira. Forças de segurança anunciaram, nessa quinta-feira, o reforço no policiamento na Operação Romero. As ações começam no início do próximo mês e seguem até dezembro. Durante a Operação Romero, a Polícia Militar deve reforçar o efetivo em Aparecida e também nas demais cidades que compõem o chamado Vale da Fé. O helicóptero Águia também deve fazer parte das ações, além de equipes do BAEP, bombeiros e das Polícias Ambiental e Rodoviária Estadual. Além disso, nós vamos trabalhar com o Batalhão de Ações Especiais, que fica sediado em São José dos Campos, que vai ser alocado para cá. Nós vamos ter alunos soldados em formação e alunos oficiais também, que são alunos em formação e em estágio, reforçando esse tipo de policiamento. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa apresentada pelas forças de segurança para garantir o policiamento durante a festa em homenagem à Padroeira do Brasil, em outubro. Milhares de pessoas são esperadas no Santuário Nacional e nos demais destinos religiosos da região. Nessa época, em específico, os furtos costumam aumentar muito, e os outros crimes que são mesmo corriqueiros, como tráfico de drogas, roubos, mas o furto realmente é o que tem um aumento significativo. Nós temos duas preocupações, que são as incidências maiores, uma criminal e a outra social. A criminal é furto de celular, a outra questão é a preocupação social, com a perda de pessoas, principalmente crianças. Então, uma inovação que a Coordenação Operacional do Estado de São Paulo sugeriu para nós aqui no comando, é a aquisição de pulseiras, que vão ser colocadas principalmente em crianças, com a identificação dos pais. Então, lá vai ter o nome, geralmente o nome da mãe, e o número de telefone para poder entrar em contato, para evitar essa perda. As ações se iniciam em 2 de setembro e vão até 10 de dezembro. Durante esse período, ocorre intensificação do policiamento simultaneamente em Aparecida, onde fica o Santuário Nacional, principal destino dos Romeiros, em Guaratinguetá, Casa do Santuário Frei Galvão e Cachoeira Paulista, onde está o Santuário Pai das Misericórdias e a Comunidade Canção Nova. A Polícia Militar vai estar preocupada com o apoio da Polícia Civil, proporcionando às pessoas que viram aqui uma alta visibilidade. Ou seja, quando toda e qualquer pessoa vir a essa região, tanto Aparecida, quanto Guaratinguetá, quanto Quarachoeira Paulista, ela vai perceber a Polícia Militar presente. A Polícia Militar estando presente, as pessoas têm uma sensação de segurança muito maior, e as pessoas que têm a ideia desses crimes de oportunidade, eles vão recuar um pouquinho. Rotas de peregrinação também devem receber reforço no policiamento. Os pontos de apoio, eles vão ser todos relacionados, inclusive todas as pessoas que vão trabalhar como voluntários nesses pontos de apoio, serão relacionados pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal vai passar para a gente, para a Polícia Militar, essa relação, e nós vamos contemplar esses pontos de apoio com o policiamento ostensivo preventivo também. Meio dia e cinquenta minutos, hora de conferir quem mandou mensagem para a gente no WhatsApp do Bande Cidade, 997168021. Você já sabe, né? Aqui você pode mandar o seu recado, um comentário de algum assunto que exibimos, ou também uma reclamação. Ela pode ser exibida aqui, ou ainda virá uma reportagem no quadro Seu Bairro no BC, que a gente exibe todas as quartas-feiras aqui no Bande Cidade. Participe com a gente, não esqueça de mandar seu nome e também a cidade de onde está falando. Vamos conferir as mensagens dessa sexta-feira, de olho aqui no telão, primeira do Marcelo de Tremembé. Quero agradecer muito a atenção de vocês, se não fosse a Bande cobrar os responsáveis, eu não conseguiria fazer uma colonoscopia, consegui fazer no regional de São José dos Campos. Que bom, Marcelo! A gente fica extremamente feliz de poder ver esse seu retorno, esse seu feedback. Eu lembro da sua mensagem, a gente mostrou aqui no nosso quadro de mensagens do WhatsApp, fazia bastante tempo que você estava aguardando por esse exame, né? Então, a gente fica muito feliz mesmo de poder receber esse retorno e de saber que você conseguiu esse exame, né? Que é muito importante. Obrigada aí pela sua participação e por esse retorno, viu? Continue com a gente. Agora é o Ângelo de São José dos Campos. Finalmente encontrei o WhatsApp desse querido programa com essa querida apresentadora. Ô, Ângelo, obrigada! A gente fica muito contentes de ver essa mensagem e sabe, né, que pode contar conosco para o que você precisar. Interagindo com a gente, mandando alguma reclamação aí da sua cidade, do seu bairro, comentando sobre os assuntos do jornal. Fique à vontade, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Segunda parada aqui no Banho de Cidade, depois do intervalo, a gente separou as principais atrações para você curtir o fim de semana na região. E um dos destaques da Agenda Cultural é o show da cantora Paula Toller, que traz a turnê amorosa para São José dos Campos. Eu volto em instantes. Desde o início da semana, você está acompanhando aqui no Banho de Cidade o caso do Agamute, que está em crise em Taubaté. Hoje, o secretário de Saúde, Mário Pelogia, se reuniu com a diretoria do Hospital Municipal e ficou acertado que as cirurgias oncológicas não vão mais ser suspensas e que o cronograma de agendamentos vai ser seguido. Está aí, então, uma atualização sobre esse caso para você. Bora conferir as dicas da nossa Agenda Cultural para você se programar para o fim de semana? Quem traz todas as informações para a gente direto da Rádio Estéreo Vale FM é o locutor Júnior Bianchini. Oi, Bianchini. Boa tarde para você. Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde. A gente começa com uma dica deliciosa para você. É a Feira do Bolinho Caipira 2023 em Jacarií. Hum, aí sim, hein? Ela começa hoje e vai até domingo no Parque da Cidade. A entrada é gratuita. Além do kitut mais querido do Vale do Paraíba, a 11ª-feira terá shows, oficinas e muito mais. Bom, né? E em Taubaté, amanhã é a abertura oficial da 62ª Festa do Folclore da Cidade a partir das 9 da manhã no portal da Rua Imaculada Conceição. O evento, que reúne gerações, tem apresentações culturais, musicais e atividades das tradições folclóricas. A culinária também tem espaço garantido na festa, que vai até domingo. Em São José dos Campos, quem quer se divertir de verdade não pode perder a apresentação da dupla Patati Patatá oficial, hein? A estreia é hoje no Circo Top às 8h30 da noite. Eles estiveram aqui na sede do Grupo Band Vale e deixaram um recado especial para a gente. Assista aí. Oi, pessoal da Band Vale! É, o pessoal que está acompanhando o Band Cidade 1ª edição. Nós temos um convite especial para todos vocês. Hoje é nossa estreia no Circo Top. Nosso show Alegria, às 8h30 da noite. É, mas se você não puder ir hoje, não tem problema. Sábado e domingo nós vamos ter três sessões. Às 4h, às 6h e às 8h30 da noite. Então esperamos todo mundo lá, tá? Um beijo dos seus melhores amigos. Patati Patatá! Beijo! Para a criançada, Lucas Neto e sua turma se apresentam no domingo no ginásio da DC Embraer em São José dos Campos. A apresentação é única e o show se chama O Bem Versus o Mal. Ao lado dos aventureiros branco, vermelho e roxo, o influencer ganha a missão de salvar a cidade da alegria. O ginásio abre os portões às 5h da tarde e a apresentação está programada para 6h. Nova aventura sempre vamos encontrar. É tempo de sonhar. É tempo de escrever. Para fechar, vários shows acontecem na região nesse fim de semana. Hoje, a cantora Paula Torres celebra 40 anos de carreira na Farmacom de Arena, a partir das 10h da noite em São José dos Campos. A cantora revive os hits da turnê Solo Amorosa. Paula foi vocalista do grupo Kid de Abelha, que teve seu fim em 2016. No repertório, sucessos que marcaram as décadas de 80, 90 e também os anos 2000. Os ingressos podem ser comprados online. Uma transformação, uma revolução. É isso aí, Carol. O fim de semana está cheio de atrações, né? Tem para todos os gostos aqui na região. Mas acessa o portal bandivale.com, que a gente listou lá vários eventos para você escolher o que tem mais a ver com você. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Valeu pelas...